Fala pessoal, sou o Bob Max, galera nesse vídeo vou trazer mais uma missão aqui do One Piece Burning Blood A gente tá fazendo então as missões do Procurados, a gente já fez 5, vamos pra sexta missão agora que é a dos Cyborgs Vamos ver como a gente vai se sair aqui pegando sempre no aleatório Opa, meu personagem bacana aí pra gente Aí que ele dá uma explicaçãozinha, é bem parecido com o JSTARS, né, essa parte aqui do tutorial antes de começar a luta Vamos nessa Ai caramba, já cheguei tomando uma no crã Oh caramba, pula, pula, meu filho Aê Vou dar uma intensificada no meu poder Isso garoto Beleza, o primeiro já foi Vamos trocar de personagem Toma essa, vacilão Ai caramba, como discorre Opa Ai caramba, não, não, não Opa Tentar mudar aqui Aê rapaz Toma Toma Opa Vencemos mais uma Será que a gente vai conseguir tirar S? Pô galera, conseguimos vencer mais uma vez Quem gostou do vídeo, deixa um gostei, comenta, compartilha E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil Inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação Muito obrigado pela visualização de todos Valeu E... Qual será a próxima missão? Tiramo o ar Tchau